Fala, fala pessoal, estamos começando aqui mais uma edição do Francamente Cripto, hoje para falar de um embate Ethereum versus Solana. Estou trazendo aqui um convidado que basicamente começou a usar drogas pesadas relacionadas a cripto aqui, justamente comigo aqui, mas antes de apresentá-lo, vou dar as boas-vindas ao Rony Schuster, direto do Rio de Janeiro. Como está o clima aí, Rony? Fala aí, galera, tranquilo, muito boa tarde. O clima está um clima de briga, já começa a nossa discussão de hoje. Ethereum e Solana, um fica parado há um tempão, não pode ser essa transação, é centralizado e o outro não reage o preço. Vamos discutir isso mais um pouco, mas apresento o nosso convidado. Boa, maravilha. Estou aqui com o Luiz Pedro, que é analista de Cripto da Nova de Research e trabalhou comigo no tempo passado. Seja muito bem-vindo, Luiz, e já começa contando a sua história aí para a nossa audiência. Quem é você na fila do Pão Cripto? Primeiro, muito obrigado pelo convite, André. Prazer, Rony, também de estar aqui com você. Cara, você conhece minha história, mas o pessoal não conhece muito bem, se bem que parte daquilo pessoal é da audiência do mercado Bitcoin, já deve lembrar da minha cara também. Comecei a investir em cripto em 2016, falei isso com dor no coração, porque a primeira vez que eu ouvi falar de Bitcoin foi em 2015, então eu esperei um ano aí para tomar coragem e comprar. E, cara, desde o finalzinho de 2017, venho trabalhando no mercado de criptoativos exclusivamente, então vocês podem ver minha cara de jovem aí, minha carreira inteira foi no mercado cripto. Só sei falar disso, só falo sobre cripto, só respiro cripto. E, bom, prazerizar estar aqui. Eu só não acredito que eu vou ter que ser o cara que defende Solana, cara. Eu não sei, eu ia tomar esse papel aqui, mas se alguém quiser assumir, ele também tranquilo. Aqui a gente está só pela briga, pelo entretenimento. Vamos sair todo mundo brigando aqui. Já já a gente descobre que alguém aqui vai defender Cardano. Ixi, aí vai apanhar de todo mundo. Aí vai apanhar de todo mundo. Maravilha. Luiz, eu queria começar te perguntando um pouco desse... Acho que a partir do ponto desse contexto dessa possível batalha mesmo. E acho que vale a pena a gente recapitular que o Ethereum surge ali com uma disrupção do próprio Bitcoin, trazendo uma plataforma de contratos inteligentes. Depois você tem ali, realmente em 2017, uma série de ICOs que se dizem ser melhores que o Ethereum, captam bastante dinheiro, uma dúvida gigantesca se isso realmente iria acontecer. E no ciclo passado que realmente alguma dessas ideias floresce. Solana foi uma delas coisas e a gente só está falando dela agora porque recentemente ela ganhou ali o destaque pela valorização que teve no ano passado depois de sair da lama de fato. Eu queria um pouco de contexto aqui do seu lado. Como que você faz essa leitura desse embate aí até de uma vida anterior ali, no caso do nascimento do Ethereum, até encontrar o batalha com a Solana? Perfeito, cara. Eu comecei com a brincadeira aqui sobre Cardano. Aquela era de Ethereum Killers ali de 2016, 2017. Grande parte delas não floresceram, né? A gente lembra da IOS, né? Que foi a maior ICO da história da Ethereum ali até 2017. Não sei se teve algum maior depois, mas ninguém... Foi maior, foi maior. 4.2 bi, nunca ninguém bateu. 4.2 bi, ninguém bateu. E tinha uma proposta de... Primeira proposta de modularização, né? Se for pensar de fato assim, prática, uma arquitetura modular. Foi a da IOS, mas não foi para frente, não conseguiu trazer a praticidade para o desenvolvedor, nem para o usuário. Cardano veio com um monte de promessa, nunca conseguiu entregar de fato a usabilidade. Fala que entrega a escalabilidade, não entrega a usabilidade. Enfim, é impossível desenvolver na plataforma quando desenvolve trava. E depois disso a gente viu um outro ciclo de Ethereum Killers formando esse ecossistema, né? Que vem os de 2020 ali. Solana, Avalanche, Polkadot, uma proposta um pouco diferente, né? E todo o ecossistema ali das parachains, Fenton, Near, enfim. E agora a gente tá num outro momento, né? E a Ethereum sobreviveu todas essas mantendo ali a liderança em market share, nesse nicho de blockchain de aplicação com larga margem, né? E hoje a gente vê um ponto mais crítico, assim, pra Ethereum em termos de desenvolvimento em termos de preço, né? Acho que a gente já viu três grandes atualizações da Ethereum com a proposta de tornar ela ou o ecossistema dela mais usável, mais útil, mais não só escalável em termos de processamento de transações, mas também em termos de preço, né? Que hoje é muito caro você usar principalmente a mainnet da Ethereum, né? E a Solana hoje aparenta ser a solução mais viável em termos de desenvolvimento e em termos de preço mesmo, né? Por ter uma dinâmica de taxa diferente. E hoje eu olho, assim, pro mercado primeiro pra, tirando o Ethereum, óbvio, né? Olhando pra segundas camadas de Ethereum num paralelo com o Solana ali pra ver qual que tem o maior atrativo em termos de desenvolvimento e de taxa, né? Porque não adianta ser perfeito pro desenvolvedor se o cara for utilizar o usuário final, eu, você, o Rony, qualquer um de vocês que tá assistindo, for utilizar e for pagar, sei lá, vai fazer uma transação equivalente a 50 dólares em Ether e pagar 5 dólares em taxa, né? 10% da sua posição você tá pagando de pedágio. Então, é mais ou menos esse o olhar que eu tenho pra esse ecossistema de, pra esse nicho, né? De blockchain de aplicação e entre aspas aí, vai que é o nome que fica mais famoso, as Ethereum Killers, né? As concorrentes de fato da Ethereum. Boa. Cara, essa é uma boa visão, assim, acho que até pro contexto que a gente tá agora, mas temos aqui do Direto Rio de Janeiro um Ethereum maximalista aqui, que vai tentar defender a tese, mas assim, eu tô realmente uma outra perspectiva bem bearish, assim, pro Ethereum, eu acho que eu vou entrar nesse ponto depois, mas queria ouvir o Rony aí do, da visão dele pra esse momento atual do Ethereum, principalmente justapondo aqui com a Solana em si. Boa, legal. Cara, o que eu acho interessante na Ethereum, né? Como o Luiz falou, a gente chegou a ter até diversas chains que se propunham a ser o que talvez a Ethereum tá virando agora, apesar de não ter sido a ideia inicial, né? Que é meio que uma chain base para outras chains, né? E outras soluções de escalabilidade, né? Então, o Polkadot, o Cosmos, tinham um pouco essa ideia também, enquanto que a Ethereum no início achava que ia conseguir fazer a escalabilidade na própria Layer 1, né? O que a gente viu nos últimos anos foi um pouco os desenvolvedores e a comunidade migrando dessa ideia, né? Eles começaram a perceber que botar charges na Ethereum é possível, mas é muito mais difícil, vai demorar muito mais tempo, né? Escalar a própria Layer 1, talvez não fosse a solução mais viável a curto prazo e decidiram realmente isso, né? E nos últimos Forks, as últimas atualizações, a gente viu exatamente isso. Os desenvolvedores saindo, migrando desse pensamento aí, mainnet-cêntrico, digamos assim, para um pensamento mais roll-up-cêntrico, né? Ou seja, botando mais foco em facilitar a vida do join-up-cêntrico, das Layer 2 da Ethereum, para que o usuário final interaja com essas chains e não com a chain principal, e aí a chain principal seja como se fosse a camada de DA aí dessas soluções de escalabilidade. Então, parece um caminho contrário do que fez Polkadot e Cosmos, né? Que pensavam em resolver esse problema da interoperabilidade primeiro e depois resolver efetivamente a entrada de usuários. Até aí, como eu falei, fez o contrário, né? Primeiro, juntou uma comunidade muito grande, juntou um grande número de aplicações, tentou, de certo modo, ainda que não também perfeitamente, facilitar a vida do desenvolvedor, né? O fato de ter criado esse ecossistema da EVM também foi um ponto positivo aí, né? Porque efetivamente, deployar um contrato na mainnet e num roll-up é algo muito similar, né? Do ponto de vista de desenvolvimento. Então, fica muito mais fácil você criar todo esse ecossistema e a gente sabe que isso gera um efeito rede, que é muito positivo aí, como a gente vê até mesmo no mundo web 2 normal, né? Uber, iFood, todos esses aplicativos aí. A Ethereum conseguiu criar isso aí também, mas eu admito aí também que nos últimos tempos eu tenho ficado um pouco bearish aí, talvez por influência do André, talvez também por estar estudando mais a fundo a Solana, né? A gente via, como o Luiz falou muito bem, nos últimos anos, várias tentativas aí de você, inclusive, ver até hoje, na verdade, ainda tem lançamentos de novas leis, um que prometem ser muito mais eficazes, processar muito mais transação, etc e tal. Só que qual foi a questão disso, né? A gente via esses projetos levantarem muitos fundos, tipo I, ou até mesmo ter algum tipo de comunidade razoável por trás, mas eles não vingavam, né? O único que conseguiu vingar, de certo modo, pelo menos até hoje, foi a Solana, né? Então, e isso é interessante justamente por causa das diferenças da Ethereum e da Solana, né? Porque a gente começou a comentar um pouquinho de blockchain modular, blockchain monolítica, né? Que é um dos principais embates, a questão da centralização ou descentralização, né? Então, cara, eu separo um pouco a Solana desse pacote de Ethereum Killers. É layer 1, primeiro, porque eu acredito que o mundo vai ser multi-chain também. Acho que a gente vai poder ter casos de uso para as layers 2 da Ethereum e casos de uso para a Solana, até mesmo para, eventualmente, algumas outras chains também. Mas, também porque é isso, é muito difícil você matar a Ethereum por diversos motivos, né? Entre eles, a força da comunidade, a quantidade de desenvolvedores, toda a facilidade que você já tem de desenvolvimento, todas as aplicações que você já tem gerando esse efeito rede, né? Eu acho que é isso que está equilibrando um pouco essa disputa. E, só para fechar essa ideia aí, eu acho que a Solana também tem alguns pontos muito interessantes que tornam ela um pouco difícil de uma nova layer 1 agora tentar ser uma Solana Killer, digamos assim, né? Até que da Solana ela é bem avançada, né? Inclusive, ela até é tão avançada que ela até dá alguns tipos de problemas que foram o que a gente viu nessa última semana agora, vou só falar as datas aí porque o episódio pode sair depois, né? Mas, do início de abril, acho que foi dia 7 ou 8, até agora dia 15, a Solana estava muito congestionada, né? Ela não chegou a cair, não chegou a ficar fora do ar como antes, mas a grande maioria das transações não estavam conseguindo ser validadas no blockchain, né? E isso por causa dessa tech muito avançada, né? E eu acho que isso é algo que pode dar um diferencial, já está dando, né? Para a Solana, frente a outras chains que venham a, teoricamente, ser essas Solana Killers. E até aí o Killer eu acho que não vai existir, né? Já se provou como uma força de mercado. Pode ser que não seja uma força de mercado tão grande como é hoje em dia, né? Que perca espaço. Mas eu acho que vai continuar existindo aí no futuro, nesse mundo multi-chain aí, do lado da Solana e do lado de algumas outras soluções interessantes também. Um conflito que, um conflito não, uma analogia que o pessoal gosta de usar, e para mim faz bastante sentido, né? É a questão de Android versus iOS, né? Comparando o Ethereum como Android e a Solana como iOS nesse sistema mais fechado e tudo mais. E quando a gente olha até a forma como é comunicado, né? Acho que o Ethereum é mais uma rede ali que, de alguma forma, apesar de não ser do povo, no sentido de ser barato e tudo mais, ela é mais antiga e parece mais propícia ali a você fazer algumas gambiarras. Gambiarras que eu quero dizer, talvez até num ponto de vista bom, que é experimentações. E a Solana é algo um pouco mais complexo porque você não tem essa modularidade, um sistema integrado ali de fato. E aí quando a gente olha para essa comparação específica, eu, de novo, estou muito mais interessado aqui, não na utilidade, mas como que eu posso ganhar dinheiro? É a minha veia, eu estou toda hora pensando nisso, né? A pergunta que eu sempre gosto de desgaçar para todo mundo é como que eu fico rico semana que vem, né? Porque isso eu vou pensar basicamente em quanto que esse negócio pode me dar no curto prazo. E nesse quesito, a gente teve um cenário assim, de 2023, foi horrível para o Ethereum e só não percebeu que foi horrível porque mesmo ele se valorizando em relação ao Bitcoin 27%, o Bitcoin subiu muito. Então para o cara que estava etéreo, ele viu o dinheiro dele subir nominalmente, mas se ele comparasse com o Bitcoin, seria tipo um call um pouco menos arriscado para aquilo. E a Solana, tipo, venceu os dois assim. E esse contexto para o mercado que entra em teoria em um bull market agora, para mim ele é muito forte, que é o que já deu certo no passado que está andando bem, e em teoria no mercado cripto, aquele vencedor, ele continua vencendo. Óbvio que tem alguns solavões que podem acontecer no caminho, mas esse vencedor, ele continua vencendo. E a pergunta mais prática de você, Luiz, assim, que já acompanhou o case há bastante tempo é, começando, partimos de 2024, começou o ano, até o final do ano, nesses 12 meses aqui, você vê a possibilidade do Ethereum superar a Solana em valorização ou você acha que vai acontecer a mesma coisa que aconteceu em 2023? Ah, eu acho possível o Ethereum superar a Solana por um fator único, né, que seria a aprovação dos ETFs nos Estados Unidos. Tirando esse fator, vamos supor que, não é nem que não seja aprovado, vamos ser que essa decisão é postergada para janeiro de 2025. Acho que olhando tecnologia por tecnologia, usabilidade por usabilidade, eu vejo Solana tendo um upside maior, né. Primeiro por ter um market cap inferior ao da Ethereum, a Ethereum está aí por volta dos 360 bi, Solana por volta dos 60 bi, então isso por si só já dá uma facilidade maior de Solana crescer em termos de preço frente a Ethereum. Mas acho que a discussão pode ir um pouco além, assim, a gente pensar e sair um pouco da tecnologia discutida na linha, né. Acho que é mais a questão de usabilidade mesmo. A Solana, ela traz maior facilidade de uso final para os usuários de fato, né. Então, a gente tem alguns exemplos já, né, Solana Pay, temos o Solana Mobile lá, o Saga, né, o celular, enfim. A blockchain da Solana, ela acaba sendo mais fácil de ser, criar uma aplicação e desenvolver ela para o público final, e vem fazendo isso melhor do que a Ethereum ou as camadas de Ethereum aí, de alguma forma, né. Acho que no final das contas, muito pouco vai importar para o investidor, para o usuário final, se a tecnologia é monolítica, modular, se tem 77 camadas, como que, é onde fica o consenso, onde fica a disponibilização de dado, quem que valida o quê, como que isso é validado. No final das contas, o cara quer saber, cara, eu consigo usar isso aqui, eu consigo jogar um joguinho ali na Solana, pago pouca taxa, tenho meus NFTs, e roda liso. Ou eu estou na segunda camada de Ethereum, pago pouca taxa, roda liso, muito melhor do que aquele jogo que é na Solana. Acho que é isso que vai no final das contas, né, e aí trouxe a questão de jogos como analogia simples, assim, mas vale para a DeFi, vale para qualquer outro setor, né, até Real World Assets, né, que hoje é muito mais dentro da Ethereum, que essas coisas acontecem, em tokenização e tudo mais, mas assim, acho que, olhando por esse lado, eu fico mais bullish com a Solana do que com a Ethereum, muito por conta da questão de taxa, né, a gente sabe que desenvolver hoje em Solid, por exemplo, que é a linguagem principal da máquina virtual da Ethereum, é mais fácil do que desenvolver em Rust, por exemplo, que é da Solana. Mas ainda assim, há uma preferência pela Solana, em termos de migração de desenvolvedores, porque lá ele gasta menos para dar deploy em smart contracts, e o usuário final dele paga menos taxa, então se torna mais atrativo. Então assim, eu vejo esse lado da Solana como um potencial diferencial frente a Ethereum, e pensando em market share, acho que a Solana tem direito a um market share justo, muito maior do que ela tem hoje dentro desse setor de blockchains de smart contract. Essa analogia sobre o share é uma coisa que eu sempre me pergunto, vamos supor que a gente esteja falando realmente dessa justaposição, exista coexistir, e assim, quando a gente fala de um futuro modular, tipo integração modular, ela tem espaço para a Solana. Se eu falar do contrário, no sistema integrado, não teria espaço para o Ethereum. Então assim, no mundo em que o Ethereum dá certo com essa tese, a Solana pode ser um módulo separado, assim como existe um iPhone Android. Tipo assim, você tem o seu mundinho específico, talvez esse cara não vá querer migrar, vai querer migrar entre ele aqui especificamente, mas se você olhar para a quantidade, por exemplo, de celulares que usam Android, é muito maior do que os iOS, mas o celular em si que é mais usado, assim, é o próprio iPhone, porque tem várias versões para usar Android. Então assim, tem essas nuances e tem capacidade de esses dois. A grande questão para mim é a definição desse usuário, que hoje eu fico em xeque na minha cabeça. E o exemplo é esse. A Solana hoje se favorece de uma quantidade de usuários gigantesca, talvez puxada um pouco por essa questão da Meme Coinciso e uma série de outras coisas aqui que são mais momentâneas, o usuário vai lá e óbvio, preço barato. E é outro quanto que causa confusão no usuário, essa questão de Layer 1, Layer 2 para o usuário final, porque a necessidade de você ter que transitar por outras oportunidades acaba criando barreiras, do tipo, putz, eu estou em uma rede aqui, eu tenho que migrar para uma outra para conseguir usar aquele negócio, para ter aquele benefício de uma rede nova, sendo que a Solana é tudo integrado. Eu queria entender na sua visão como que eu posso projetar isso para o futuro. O Ethereum vira, de fato, uma rede de rollups e aí eu jogo um jogo no rollup, beleza, eu vou jogar o jogo no rollup ali e não me favoreça da integração. Ou eu vou para um usuário, quem é esse usuário que vai estar na Solana e quem é esse usuário que vai estar no Ethereum, na sua visão? Eu acho que vai muito do que vai ser desenvolvido em cada um. Hoje em dia é muito difícil, acho que a palavra é essa mesmo, é difícil você navegar entre os rollups, entre as diferentes blockchains que tem ali acima da blockchain da Ethereum, entre as diferentes redes que tem ali em cima. Vamos supor, você quer transacionar Optimism, o token OP ali para uma corretora, você precisa ter Ethereum na blockchain da Optimism. Então, para o cara que é o usuário final, isso se torna muito complexo. Então, acho que a Ethereum precisa arrumar um jeito, as próprias desenvolvedoras desses rollups, dessas redes de rollups, precisam arrumar um jeito de facilitar essa integração via ponte, via um portal, alguma coisa assim, que facilite essa transação. Então, hoje, para mim, o público de Ethereum se torna, o público-alvo de Ethereum hoje, para mim, se torna, da minha visão, o pessoal mais criptonativo. Então, quem tende a usar mais Ethereum é um cara que é mais criptonativo, que está acostumado com isso e enxerga as vantagens que se tem ali por ter uma diversidade muito maior de aplicações dentro da própria Ethereum. Eu acho que o público mais migrando, de não conhecer cripto, para utilizar cripto, acaba fluindo, escoando para essas outras blockchains, sendo Solana a principal, por ter tudo, como você disse, um núcleo único, onde o cara tem tudo ali resolvido e o máximo que ele precisa, além do token ali, é Sol e consegue resolver tudo. Você pode escalar em cima de Solana, tem projetos de Layer 2 em cima de Solana em desenvolvimento, mas, esqueci o nome, se vocês lembrarem, até pode falar. mas, hoje, da forma que é, eu acho que uma blockchain que tem uma natureza monolítica e que consegue escalar, acaba sendo mais atrativa para o usuário final, sem o usuário, talvez, nem saber, de fato, o que está acontecendo. Ele só vai enxergar que é mais fácil fazer isso do que usar aquele, o ecossistema da Ethereum que está, um Frankenstein, assim, de roll-ups e de onde que cada coisa fica, armazenada. Essa complexidade, queria ouvir até a opinião do Rony, sobre essa complexidade, porque eu tenho opinião mesmo que você, assim, essa complicação é muito foda e, assim, é uma parada que, quando você olha agora, óbvio, em retrospecto, é muito fácil você cravar, mas, assim, meu Deus, que meio que até idiota, do tipo, como que eu vou estar numa rede que é barata, que é para atrair o usuário final e eu não tenho a facilidade dele negociar no próprio token, que até levanta suspeitos, tipo, para mim, é do tipo, o OP e o ARB, eles são penduricalhos dentro daquela rede. Na verdade, o GAS é o ETA, então, assim, acabou, tipo, você não tem utilidade para que existe esse negócio. E aí, aí você vai nessa lógica. Aí você entra, por exemplo, na Polygon, já é o GAS, o Poly ou o futuro Poly já vai ser o GAS. Mati que hoje não é, né? É, Mati que hoje não é, mas o Poly vai ser, né? O Pol vai ser. O Pol vai ser. Então, assim, olha o nível de complexidade que você está dando para o usuário final. É do tipo, ah, eu quero assistir um app aqui que é dentro da minha TV, da minha Marte TV. Eu quero assistir o jogo do Real Madrid versus o Manchester City hoje que está passando. Aí eu vou lá, beleza, para assistir na Max, eu tenho que clicar no botão e entrar e pronto. Agora, se eu quiser assistir o futebol do Brasileirão, não é que eu vou mudar de app, eu vou mudar de app, eu vou ter que pegar um outro controle, eu vou ter que fazer uma outra conexão com outro, assim, cara, não, vou desistir basicamente. Inclusive, é o que eu acho às vezes que matou a pirataria em alguma instância, que era tão fácil eu consumir Netflix que se eu tiver um filme que não tem aqui, eu prefiro não correr atrás e assistir qualquer outra coisa. Exato. E esse é o ponto para mim, essa complexidade que a gente está lidando agora com as L2 do Ethereum e isso parece que só aumenta, Queria ouvir sua opinião, Luiz Primeiro, depois eu passo para o Rony, que é o convidado. Perfeito, cara, eu acho que, até trazendo esse paralelo com esse mundo Web 2, assim, uma das grandes sacadas do Gmail e da meta foi você conseguir fazer login em múltiplas coisas utilizando o seu login da meta ou do Gmail, então você vai entrar no aplicativo ali que você baixa no seu celular, você pode só, em vez de criar uma conta nova naquele aplicativo, você só conecta ele com a sua conta do Gmail e beleza, está logado, pode usar, você tem seu perfil ali. Esse tipo de integração que facilita para o usuário final acaba sendo um diferencial muito grande. A gente, hoje em dia, acho que cada vez mais, e você pensar, a gente já está ficando velho, a gente já não é o público-alvo de uma tecnologia nova, essa geração que está vindo. É uma geração que é muito mais volátil, que busca muito mais facilidade, praticidade, entende muito melhor as coisas do ambiente puramente digital, mas que busca facilidade por preguiça, por estar acostumado com as coisas já serem fáceis. A gente, para jogar um jogo, tinha que baixar um torrent e instalar no computador, esperar 24 horas para o negócio terminar de instalar. A galera hoje baixa, já está jogando, não gostou, já vai para o outro. O que tem mais atrativo, o que tem mais facilidade, o que tem mais coisa, mais diversidade em um ecossistema que faz ser atrativo é o que retém o usuário final. E assim, repetindo, a gente não é a geração-alvo mais de uma nova tecnologia. Então, essa mudança de geração, essa mudança de perfil é acompanhada, é transposta para a cripto. E acho que da forma como é esse ecossistema de roll-ups hoje dentro da Ethereum, até excluindo o fator taxa, o quanto se paga, mas a complexidade de uso, a complexidade de migração, e aí incluindo brevemente o quanto se paga para ter essa, mandar uma coisa de um lado para o outro, acaba afastando o usuário. E assim, por isso que eu vejo hoje um apelo maior para a Lockchains que conseguem resolver tudo em um único lugar sem precisar de múltiplos tokens, múltiplas carteiras, múltiplas redes instaladas na carteira, e você ter o gas ali em diversas redes diferentes e, enfim, da forma como é a Ethereum hoje. Ô, Rony, eu só adiantar antes de passar para você, eu queria ouvir sua opinião sobre isso, é só que eu tenho uma opinião polêmica aqui, mas eu vou ouvir você primeiro para dar essa opinião, porque eu acho que é uma coisa que eu acho que de alguma forma vai ter que se começar a acostumar com essa possibilidade, mas fala aí o que você tem a falar sobre essa questão específica aqui de a gente estar com uma complexidade que não parece que vai diminuir, só vai aumentar no Ethereum. Cara, esse é justamente um dos efeitos colaterais dessa decisão que os desenvolvedores tiveram de você focar agora o ecossistema Ethereum para ser roll-up-cêntrico e não mainnet-centric. De novo, a mainnet todo mundo já conhece, de certo modo, tu usa a Ether, acabou, tudo fica lá. Agora, quando tu bota todos esses roll-ups aí em conta, realmente acontece isso que vocês estão falando, fica um inferno, você fragmenta a sua liquidez, até é engraçado a gente fazendo essas quests aí para airdrop, essas coisas, tu vê depois o saldo da carteira, aí tu tem lá 5 centavos na Optimism, 10 centavos na árbitro, sei lá, 1 dólar na Mental, aí tipo, você fragmenta tudo e você não consegue se organizar, né, tipo assim, imagina a gente que é cripto nativo de certo modo, pelo menos, e entende dessa parada e usa todo dia, já tem dificuldade enorme para conseguir fazer todas essas coisas, às vezes nem consegue também, né, imagina a frustração de alguém, Web 2, de alguém jovem dessa geração aí que gosta de tudo o mais rápido possível, o mais fácil possível, tentar fazer uma parada dessa e depois não conseguir resolver essa fragmentação de liquidez, cara, isso é totalmente broxante e com certeza esse é o maior problema da Ethereum agora, né, eu não acho que as taxas de GERST e os layers 2 depois do tempo com o fork sejam um problema, eu acho que isso de certo modo foi resolvido, mas isso criou esse novo problema que talvez seja tão ruim quanto que é você piorar consideravelmente a UX e a UI dos seus depths nas suas chains, né, é isso, um amigo meu chega para mim e fala pô, eu tenho o Ether aqui depositado na AVE, por que eu não consigo fazer um swap na Uniswap? É porque ele estava com o Ether depositado na AVE na Optimism, sei lá, e queria fazer um swap na AVE, tipo, beleza, tem S-Bridge, mas é trabalhoso, é complicado, você tem que entender o que você está fazendo, você tem risco de cair em golpe, né, então é muito complexo isso realmente e eu acho que esse é o grande calcanhar de Aquiles do ecossistema Ethereum hoje em dia e vou somar ainda uma outra crítica à Ethereum também que é a questão mobile, a gente já vê, por exemplo, a Solana lançando o segundo Solana Saga agora, né, depois do sucesso imenso que foi o primeiro, provavelmente o segundo também já está sendo um grande sucesso, por causa dos airdrops, mas se fosse um celular ruim também duvido que a galera ia querer ter interesse nisso, né, então parece que é um projeto interessante e é algo que a gente sabe que é muito importante no mundo hoje em dia, né, você está full mobile no sentido de você ter UX, boa para mobile, você ter tudo já setado para a sua wallet funcionar no mobile é muito importante, como é importante a gente usa o celular muito na Web2 também, né, então seria o mesmo paralelo. A Solana parece que está um passo à frente da Ethereum nisso, até fui pesquisar disso, né, está tendo o lançamento de um telefone também com o sistema operacional da Ethereum, digamos assim, né, mais ou menos um Android que eles fazem uns ajustes aí para conseguir usar mais nativamente com o F3, mas não se compara com o que é o Saga, beleza, então isso está bem claro aí na minha cabeça, esse passo atrás que a Ethereum está. Cara, o que eu acho que pode resolver esse plano da Ethereum um pouco seria uma coisa que eles já estão começando a tentar botar agora no protocolo básico que é a Cout Abstraction, né, a gente fala bastante disso, talvez isso facilite um pouco com esses tipos de interações, né, por exemplo, de novo, outra complicação que tem, hoje em dia, sei lá, eu quero fazer uma bridge da Optimism para a Arbitrum, às vezes eu boto lá o valor de Ether que eu quero mandar e ele fala, não, mas você não tem gás suficiente para mandar. Pô, então por que tu não descontou logo o Ether de gas que eu teria que botar antes de me fazer isso, tá ligado? Então, tudo isso é só um exemplo, né, de que a Cout Abstraction pode ajudar a resolver isso no sistema da Ethereum no futuro. Mas aí, se a gente bota a bola para o outro lado, a gente tem a Solana que já, como a gente falou aqui extensivamente, já resolve todos esses problemas, né, você não tem essa fragmentação de liquidez que você tem uma chain só, né, você já tem o, você entende, consegue entender bem facilmente que você tem o ativo Sol que você usa ele para apagar o gas, né, enquanto que, na Ethereum você pode ter que usar o Ether, você pode ter que usar Matik, você pode ter que usar a Mentor lá, pode ter que usar qualquer outra coisa, então já é bem mais fácil de entender isso na Solana, além, obviamente, de ter os custos de transações muito mais baratas na própria Layer 1, né, também é bem mais positivo isso do ponto de vista de User Experience e a User Experience que vai levar ao onboarding de bilhões de usuários, né, então é o que é importante no final das contas. O que eu acho que falta para a Solana para ela decolar? Cara, eu acho que falta resolver esses problemas que a própria tech avançada da Solana acaba causando nela, né, por exemplo, a gente nunca teve desde o início da Mainnet Beta, né, que é a Mainnet oficial da Solana que tem hoje em dia, a Solana rodando por um ano sem parar, né, nunca teve isso, a gente quase teve isso esse ano, acho que a última queda do ano retrasado tinha sido dia 25 de chuveiro e a gente teve agora a queda também no início de chuveiro, então ficou quase um ano rodando liso, mas aí de novo a gente teve a queda e de novo agora semana passada a gente teve esse engargalamento, né, eu acho que isso é normal, ainda mais para o blockchain que é mais novo que a Ethereum ainda, muito recente, muito mais complexo, mas eu acho que a Solana precisa resolver isso e continuar investindo em mobile aí para conseguir disparar e aí começar a chegar perto do market gap da Ethereum e poder ultrapassar a Ethereum, eu acho que é isso que está faltando e aí vai ser essa corrida, né, a Solana vai ter que resolver esse problema da rede da parte tech enquanto que a Ethereum vai tentar provavelmente de algum jeito via Contabstraction ou algum outro tipo de tecnologia resolver esse problema de fragmentação de liquidez que a gente tem na rede e de novo eu acho que os dois vão sobreviver os dois vão virar grandes players nesse mundo multichain mas talvez o líder vai ser o cara que conseguir não só resolver esses problemas primeiro mas também fazer um killer app, né, eu acho que isso também é algo que por exemplo o Windows ficou virou o maior sistema operacional porque tinha Excel tinha o Word que são os killer apps e acho que isso também vai ser importante talvez um pouco mais pra frente porque a gente já está num estado meio embrionário meio de criação de infraestrutura ainda mas também quem lançar primeiro esse killer app aí que pode ser uma rede social descentralizada pode ser algum tipo de aplicação financeira pode ser qualquer coisa, né a gente não tem como saber ainda o que vai ser mas quem conseguir resolver esses problemas que eu falei quem conseguir lançar esse killer app aí imagino que vai assumir a liderança desse mercado nos próximos anos Essa é uma boa questão acho que do contexto que você trouxe como um todo mas uma coisa que eu queria trazer que eu acho que é polêmica aqui uma coisa que eu aprendi no mercado cripto é que não tem muito vaca sagrada não tem uma coisa que você não pode tocar e falar assim esse aqui nunca vai acabar porque eu vivi isso no ciclo de 2017 de várias coisas tipo, não, isso aqui é comprar é para o futuro e tudo mais e cada uma dessas coisas foram sendo derrubadas as únicas coisas que em teoria que ainda estão de pé talvez sejam o próprio Bitcoin e o Ethereum e tem uma fala do Caio Saman muito tempo atrás falando sobre a Solana que o Ethereum tem que entregar o Ethereum 2.0 e na época ainda era uma abordagem integrada monolítica e ele tem esse tempo todinho para as outras concorrentes dele tentarem superar acabou que com essa mudança de rota você a Solana partiu para um sistema integrado e de fato conseguiu ali nesse momento agora está superando o Ethereum talvez em utilidade de tecnologia também acho que o Proof History é uma coisa bizarramente bem feita naquela arquitetura deles e aí vem a ideia para mim que é do próprio Caio Saman a gente começar a se acostumar com uma ideia de que o Ethereum pode ficar para trás inclusive ele levanta a própria ideia do próprio Bitcoin por essência é um negócio de tecnologia que não evolui a tecnologia então assim só por essa premissa esse negócio teria fadado a ficar no meio do caminho por essa premissa toda a tecnologia precisa evoluir esse cara não evolui e quando eu olho para o Ethereum hoje eu vejo esses desafios gigantescos e a única coisa que talvez segura ele nessa posição é o first mover de fato e assim não vai ter uma aprovação de ETF de outro ativo depois do Bitcoin que nesse ciclo consiga passar o Ethereum no sentido assim imagina um caso esdrúxulo alguém faz um pedido de ETF de Solana cara não consigo traçar na minha cabeça uma possibilidade de ter uma aprovação dessa antes do Ethereum e aí a única coisa para mim como o Luiz falou que talvez mudaria o jogo aqui é para o Ethereum porque quando eu olho a questão de utilidade imagina assim essa turma que chegou agora está usando a Solana beleza ele pode ter algum benefício de airdrop alguma coisa assim que ele pode correr para usar a rede do Ethereum com certeza está todo mundo farmando esse negócio a roda só que quando ele bota essa questão ele está farmando de um lado e em teoria vai aprender a usar e esse cara aprendendo a usar ele vai querer usar por aqui isso não está acontecendo tipo ele está usando para fazer airdrop mas a Solana continua sendo o mar de memecoins aqui que poderia estar tendo no Ethereum também em segundas camadas a complexidade essa fragmentação deixa o cara talvez amecer e falar eu vou botar num ecossistema aqui que no geral tem um TVL gigantesco na soma deles mas pontualmente no local onde eu estou não tem um TVL tão grande então como é que eu vou atrair essa galera que usa isso ou quantidade de usuários então o cara volta para a Solana lá usa o negócio de fato lança o memecoin dele usa bot para fazer sniper das coleções novas e tudo mais usa aquele ecossistema de fato que é integrado e aí essa turma nova está fazendo isso a turma a turma mais nova que vai chegar ainda talvez daqui para frente que vai ser os caras da euforia eu não vejo ele parando aqui também de novo na layer 2 do Ethereum eu vejo ele correndo para a Solana também de novo porque assim o Bitcoin subiu o Ethereum subiu memecoin ciso onde vai acontecer cara aconteceu na Solana vão ter outros rounds disso o pessoal óbvio transborda para outras redes de fato mas assim a tentativa mais recente de transbordar acabou não dando tão certo quanto da Solana momento no mercado tudo mais a gente poderia comentar algumas coisas aqui mas aí para esse ciclo para mim fica muito a dúvida de que se não vier o cavaleiro aí do ETF para salvar o Ethereum eu acho que não tem salvação no sentido de valorização eu acho que não tem nenhuma salvação aqui e eu perguntei para você tem algum cenário em que do nada o pessoal começa a virar e começar a usar o Ethereum no Killer App não sei qualquer coisa você consegue imaginar tirando o Killer App e o ETF assim o Killer App eu acho que aí seria muito long shot a gente falar de ah talvez aconteça acho que aí não justifica você ter um investimento em um ativo que talvez aconteça alguma coisa tipo pode ser que aconteça é igual apostar no Goiás pode ser que o Goiás mas qual que é a chance disso acontecer sabe então assim eu vejo hoje difícil hoje é cada vez mais difícil defender a tese de você ter uma posição relevante de Ethereum na carteira se você não olhar pelo lado de relevância em termos de de ser o maior do setor por larga margem acho que Ethereum se eu pegar dentro do mercado de blockchain de aplicação ele tem uma dominância muito grande em termos de market cap mais de 50% com certeza então isso assim tirando esses fatores é muito difícil assim cara olhando do do meu lado como analista é e assim traçando o passado recente isso foi uma mudança muito da água para o vinho assim muito rápida né em uma semana a gente tinha todos os drives positivos a favor de Ethereum né a gente tinha a expectativa sobre a o Dencon Fork a gente tinha a Bloomberg dando 80% de chance de ser aprovado no ETF e do nada teve o Dencon Fork pouca coisa mudou na prática passou a euforia o pessoal dampou no fim isso foi na quarta terça quarta-feira teve o Dencon Fork no sábado surge a notícia de que teve o pedido dos dois senadores lá dos Estados Unidos para não ter aprovação do ETF para a SEC para o regulador americano logo em seguida a gente vê a SEC abrindo um processo de uma investigação na verdade na Ethereum Foundation batendo na porta de um monte de exchange lá nos Estados Unidos tudo correndo em sigilo ainda mas entende-se que é para discernir o que é Ethereum Foundation o que é Ethereum o que é staking até onde isso representa rentabilidade de empresa ou rentabilidade da rede enfim e gera um FUD uma nuvem em cima de Ethereum que você olha assim cara o principal drive um dos principais drives que era a atualização ficou para trás o que era para acontecer já aconteceu e não mudou muita coisa o que era o principal drive que é o ETF está cada vez mais distante de acontecer no prazo previsto tem uma investigação para entender se esse ativo é commodity é valor imobiliário o que o staking reflete em termos de receita da rede de uma empresa que desenvolve do criador enfim e cada vez mais fica nebuloso a tese de Ethereum a gente baixou a posição de Ethereum de mais de 30% para 20% na carteira e assim sinceramente não me sinto confortável hoje em ter 20% da posição em Ethereum mais ecossistema da ativos do ecossistema da Ethereum que em tese num momento bom da Ethereum seria alguns betas de Ethereum na alocação então hoje em dia no cenário atual não consigo ver um drive muito forte para Ethereum em termos de preço não estou falando que Ethereum vale zero que Ethereum vai cair eu digo em termos de ter uma carteira que tem os ativos que melhor vão aproveitar um ciclo de alta que é a minha função como analista e é a função de todo mundo como investidor olhar para isso então buscar os ativos que tem a melhor perspectiva de performance tem os melhores gatilhos e tem fundamentos bons por trás Ethereum tem fundamentos bons só não tem bons gatilhos e perspectiva de crescimento de base de usuário ou de usuários ativos diariamente cara isso é uma questão para mim muito válida e até algumas coisas que eu não tenho para falar uma delas é a seguinte foi do Eric da Genial que a gente estava conversando sobre esse flipping quando eu acreditava no Ethereum há um tempo atrás que era o Ethereum poderia flipar o Bitcoin e a gente discutindo sobre aquilo tinha uma tese muito boa que eu concordava que era o flipping talvez aconteça no bull market porque o Bitcoin vai ser o cara mais forte mas poderia acontecer num bear market justamente pela utilidade e retomando essa tese para mim faz pensar uma coisa por exemplo como a Solana óbvio não dá para desconsiderar isso existe uma reflexividade gigantesca no mercado o número de usuários hoje que tem na Solana ele depende claramente do bull market aqui boa parte deles e no momento que tiver uma queda aqui dos preços a reflexidade vai ser direta aqui na quantidade de usuários mas a questão é se alguns desses protocolos acertam um killer app que seja até no final do ciclo ou no meio do bear market consegue atrair um cara que vai ter uma vantagem prática naquele momento você de fato vai ter novos usuários e aí talvez esse poderia ser o momento em que uma Solana da vida conseguisse alcançar óbvio que isso é uma previsão intangível porque a gente não está nem próximo de descobrir isso seria mais ou menos como se eu estivesse talvez visualizando IA há um tempo atrás com aquela expectativa que durou muito tempo até a gente chegar num LLM agora que é o linguagem massiva aqui então demorou muito para acontecer esse negócio que aconteceu da noite para o dia e esse é o ponto para mim mas retomando um meme para passar a pergunta para você o Luiz é o seguinte tem uma meme agora dentro da comunidade da Solana meme como uma narrativa que é o Opus o Only Possible on Solana e essa ideia de que eles vão criar eles já tem apps e eu discordo disso que só são possíveis dentro da Solana se fosse uma coisa só possível dentro da rede Solana e que tivesse utilidade já teria evoluído já teria estourado a bolha cripto e atingido outras pessoas mas queria ouvir sua opinião sobre essa ideia do tipo beleza a gente vai já está tendo um flipping de utilidade dentro da rede da Solana versus Ethereum se você pegar algumas métricas não todas elas o flipping possível num bull market desse a gente está falando acho que de 5 vezes o market cap do Ethereum hoje ou da Solana e essa ideia do Opus todo esse caldo aqui ele faz algum sentido para você? Cara eu acho é claro que é futurologia pensar em flipping de Solana para a Ethereum mas eu vejo Only Possible on Solana acho que é um pouco de balela mas muito mais fácil na Solana com certeza então assim tem muitos ativos que são muitas possibilidades de desenvolvimento que são muito mais fáceis na Solana você ter um launchpad em Solana para lançar um token novo é muito mais fácil que você lançar um token novo em Ethereum e muito mais barato e cara assim se eu me falasse um ano atrás que hoje eu estaria aqui defendendo Solana frente a Ethereum eu ia falar para você tomar o seu remédio que você esqueceu porque foi uma tese que eu demorei para retomar Solana depois depois do caso FTX Alameda e toda a tranqueira que aconteceu ali com a Solana e a Solana foi vítima disso a Solana não foi partícipe se for para pensar a Solana foi mais vítima por ser muito fácil de se criar ativos e por ter uma menor rastreabilidade um chain e aí entre os motivos exclusos da FTX mas no geral eu acredito que muita coisa é muito mais fácil de ser criada em Solana e muito mais viável de ser criada em Solana ou em qualquer outra blockchain que tenha um processamento de taxas muito alto uma taxa de processamento de transação muito alta e não tenha um modelo de leilão de taxa então aí pode entrar algumas outras aí nessa discussão que despontam como potenciais Solanas desse ciclo e vai para SUS, SEI se for para o lado modular tem NIA então assim tem outras blockchains que facilitam essa entrada e vem crescendo o TVL por ser uma oposição à dificuldade que Ethereum dá para os seus usuários e para os seus desenvolvedores também de apps mas Only Possible Solana é um pouquinho de balela e acho que não tem nada que prove que é só é possível de ser criado na Solana pode ser muito mais fácil e muito mais barato mas somente possível ali não é eu também acho que é memético mesmo a comunidade criou um termo aqui para se abraçar mas acho que não sei se estamos longe mas assim não existe esse opos aqui ainda o Ronis quer falar alguma coisa? sim eu vou chegar nessa parte do flip do que eu acho mas só voltando um pouquinho que eu estava falando um pouco antes que é isso qual é a tese de investimento em Ethereum hoje em dia a gente também diminuiu a posição em Ethereum e Prold Solano também estamos olhando no mercado também a gente vê que faz sentido isso mas é só talvez injetar um pouco de otimismo nesse ponto apesar da probabilidade do ETF ter baixado não é impossível ele sair ainda esse ano talvez a probabilidade de maio seja baixa mas lembrem que a gente tem pedido da BlackRock e a BlackRock praticamente nunca foi negada e isso vai ser judicializado e já tem eleição também em novembro desse ano nos Estados Unidos então acho que a gente está um pouco bearish demais também queria só fazer esse contraponto de que concordo a única tese que vai sustentar que pode sustentar a Ethereum esse ano é o ETF mas o ponto é justamente esse eu acho sim que o ETF vai sair esse ano para a rede da Ethereum beleza você pode argumentar quando você pode argumentar talvez que vai ser uma luta muito grande mas eu acho que sai e isso talvez é um pouco do que justifica essa posição em Ether e até mesmo também um hedge contra a Solana se a Solana der errado por qualquer motivo que seja quem que vai se beneficiar obviamente é a Ethereum mesmo que surja alguma outra coisa nova a gente tem lembrem também a gente tem um Ether defacionário desde o Merge algo que nenhum outro blockchain tem pelo menos hoje em dia de novo o Ether já foi inflacionário antigamente virou o defacionário depois pode ser que aconteça com a Solana pode mas hoje em dia o Sol é totalmente inflacionário a gente de novo tem super talvez não killer apps ainda mas super apps na rede de Ethereum no sentido de tem uma Uniswap que é gigante tem uma Aave tem uma Maker algo que não é uma coisa que você constrói do dia para a noite tem uma comunidade tem todo um conjunto de ferramentas então enfim só vou amarrar tudo isso para dizer que a tese em Ethereum agora meio que diminuiu de tamanho por isso que a gente diminuiu a posição mas está muito baseada nesses pontos que eu falei beleza e aí vamos comentar sobre o Flippening que era a pergunta cara como vocês comentaram o Market Capital ainda é entre 6 e 5 vezes menor do que o da Ethereum eu acho muito complicado a gente ter um Flippening nesse ciclo pelo menos é óbvio de novo também depende muito de o que vai acontecer se a Solana de certo modo consegue resolver todos os problemas consegue fazer esse Killer App que a gente não sabe se vai rolar ou não e consegue atrair uma quantidade de usuários absurda via mobile talvez seja possível sim ter um Flippening daqui a alguns anos mas se a gente for tentar achar um cenário probabilístico normal ou seja o que provavelmente vai acontecer acho que ainda demora pelo menos mais um ciclo com coisas dando certo para o Solana e coisas dando errado para o Ethereum para a gente observar esse Flippening na prática em Market Cap obviamente como você falou e várias outras coisas esse Flippening já aconteceu mas em Market Cap eu acho que fica para o próximo ciclo dado que as coisas deem muito certo para o Solana e muito errado para o Ethereum eu ainda acho bem complexo no Flippening pensando que essa situação de agora permaneça a Solana só melhora cada vez mais e o Ethereum só desvaloriza cada vez mais em relação a Solana eu ainda acho bem difícil esse cenário acontecer mesmo que permaneça esse CNTP que a gente está lidando aqui e aí eu só queria retomar uma coisa que você estava falando sobre ETF e tudo mais e no começo do ano quando vira o ano o fluxo de ETF o fluxo dos institucionais antes da aprovação do ETF majoritariamente em Bitcoin o cara fazendo front running no ETF comprando o boato e vendendo no fato comprou no boato ali e o fluxo de Ethereum forte também que é a ideia vai ter o ETF do Bitcoin vai ter o ETF do Ethereum saiu quando foi aprovado o ETF do Bitcoin o Ethereum subiu mais que o Bitcoin parece que o ETF tinha sido aprovado era dele óbvio o mercado se adiantando expectativa e tudo mais e aí desde dessa data que a gente teve o recuo do mercado depois da aprovação do ETF o fluxo de de Ethereum passou a ser negativo semana retrasada saiu 22 milhões dos produtos lá que é com a Enxerda e Monitora semana passada mais 22 e pouco ou seja mais uma semana dessa saída a gente vai zerar tudo aquilo que entrou na expectativa do ETF e a Solana já começou um fluxo positivo e aí o que eu achei muito estranho eu falei assim beleza saí do Ethereum que não tem perspectiva boa mas o institucional comprando a Solana me assustou inclusive a tese de papel do menino na cabeça me veio pô os caras estão vendo alguma coisa que eu não estou vendo aqui que é um ETF sei lá alguma coisa assim e isso me sucinta a ideia de que o institucional só estava mirando o ETF e aí beleza se a Solana é a rede do povo e está atraindo o usuário lá para o meu reconciso não tem ninguém para vir aqui salvar o Ethereum a única e aí a gente conversa bastante sobre assim cara eu queria muito ter alguma tese para acreditar no Ethereum do tipo está tão depreciado primeiro ponto partindo do ponto está tão depreciado frente ao Bitcoin frente a tudo que seria um ótimo call e a gente vê sei lá um monte de baleia comprando Ethereum recentemente eles falam assim beleza eu consigo ver que está depreciado e que poderia ser um ponto bom de compra mas será que eu não prefiro comprar esse ativo mais caro para ter um pouco mais de certeza que esse negócio está andando ou eu consigo hoje formular uma tese que não dependa do ETF nem do Killer App do tipo Killer App pensando que é impossibilidade tipo um machismo total e o ETF é uma coisa que não está nos planos pelo menos não parece que o negócio está escalando igual aconteceu do Bitcoin existe algum cenário sem essas duas coisas que essa parada para de pé Ethereum se diz Ethereum cara eu acho que hoje assim uma coisa que me veio à mente que já está acontecendo é tokenização de ativos reais a gente vê a onda despontando e de certa forma utiliza parte da tecnologia da Ethereum e a própria BlackRock utilizando algumas partes da Ethereum para tokenização de ativos o próprio mercado Bitcoin faz tokenização de ativos utiliza essa parte da rede da Ethereum então pode ser um dos caminhos possíveis eu não vejo um upside muito grande acho que o mercado não entenderia acho que o mercado amplo não entenderia que tal coisa que é tokenizado através de tal coisa usa no final das contas a tecnologia da Ethereum não sei se o investidor chega nesse ponto e se isso reflete alguma coisa no preço do Ether mas a tecnologia da Ethereum ainda é muito útil é muito utilizada o Rony até falou existem grandes apps dentro da Ethereum ele citou Uniswap Aave Synthetix enfim tantas outras que são em cima da blockchain da Ethereum que usam a tecnologia da Ethereum mas que são ainda do nosso nicho e nosso nicho eu digo nossos criptonativos pessoas que gostam do mercado de cripto acho que talvez algum aplicativo alguma aplicação que fure a bolha pode sim trazer um upside para a Ethereum mas assim eu não vejo isso acontecendo tão fácil a gente viu no último ciclo a vinda de muito capital de venture capital para o mercado de cripto e esse capital ele não veio para Ethereum não veio para Bitcoin ele veio para aplicações algumas aplicações que utilizavam a rede da Ethereum mas principalmente para fora disso Solana foi um dos ecossistemas da Solana foi um dos que mais se beneficiou da vinda do venture capital se não me engano foi 2021 foi o último ano do ciclo foi o ano que mais teve vinda de dinheiro de venture capital para o mercado de cripto acho que foi 25 26 bilhões de dólares em desenvolvimento de seed rounds e early stages de aplicações que utilizam smart contracts para a sua funcionalidade então isso foi muito para fora da blockchain da Ethereum e eu acho que esse ciclo tende a acontecer o mesmo Ethereum não atrai novos desenvolvedores não atrai tanto quando eu digo não atrai é uma questão comparativa frente aos seus pares de mercado seus competidores acaba não atraindo tanto os olhos dos desenvolvedores e de novos usuários e aí pensando em um novo ciclo de jogos por exemplo que traz muito dinheiro que traz muitos usuários novos o ciclo de play to earn aquela season de play to earn que trouxe um monte de amigo meu que eu nem nem sabia que entendia o que era cripto para falar sobre algum jogo XYZ que ele estava vendo isso pode vir e pode vir por outras blockchains que não a Ethereum per si ou as segundas camadas da Ethereum alguma que pode utilizar EVM de alguma forma ou algo que está sendo criado de jogos dentro da Solana que eu também esqueci o nome mas minha memória está péssima mas está sendo criado um hub de jogos como se fosse um paralelo do que seriam o IMX da Solana para trazer maior atratividade para desenvolvedores de jogos utilizarem essa blockchain da Solana que é barata que é de alta frequência então eu acho que um dos pontos que a gente tem que acompanhar é o fluxo desse dinheiro de venture capital e entender se ele está com os olhos no ecossistema da Ethereum ou se ele tem esse mesmo entendimento que a gente que dá um pouquinho de tristeza de falar sobre a Ethereum Boa Rony quer complementar alguma coisa ou posso seguir aqui Cara não análise perfeita só eu diria que é isso é exatamente esse momento que a gente está agora não dá para cravar algo para acontecer porque tudo pode acontecer óbvio que isso é muito fácil de falar mas é bem isso pode surgir uma coisa muito disruptiva pode não surgir então realmente é ficar de olho e aí quando a gente vê que acontecer um evento desse tipo aí sim é virar a mão para um lado ou para o outro é que eu acho que daria para você visualizar esse tipo de coisa acontecendo assim acho que pensando por exemplo no caso da Solana se essa tese de que o Ethereum está ficando para trás ela é de fato sólida e vai continuar acontecendo se não vier o cavaleiro do ETF para salvar a gente aí ainda está numa situação muito boa de você fazer essa troca ou de aí ir fazendo essa troca nesse momento ainda melhor ainda que o negócio recua mais e até porque quando você olha no agregado dilata um pouco mais o tempo não agora que aconteceu a queda mas assim por três meses a Solana ainda está superando o ganho do Ethereum e ainda está acima do ganho do Bitcoin se não me engano se você dilatar mais vai ser pior ainda então assim já tem um cara que estava mandando muito bem agora com o mercado em queda todo mundo vem de suas posições então é natural que se a gente acredita no mercado de altos as coisas voltem a subir e esse cenário ele é realmente até de fato triste porque quebra algumas convicções que você tinha e essa quebra de convicções ela te coloca em dois cenários um beleza eu preciso me encontrar de novo aqui porque algumas dessas teses tinham premissas falhas e aí eu vou para aquele extremo que é tipo cara então não tem vaca sagrada aqui o próprio Bitcoin em si ele é o talvez se acontecer realmente essa lógica do Ethereum ficando para trás ele vai ser o único cara que ainda se favorece do efeito de ter sido o primeiro porque não tem nenhum cara concorrente com ele mas assim será que esse cara é único para isso uma própria tese do Caio Saman é tipo beleza talvez a gente precise de uma rede resiliente mas o Bitcoin deveria circular em outras redes e já acontece isso a gente tem o WBTC tanto na rede da Solana quanto na rede do Ethereum e o consenso do Bitcoin ele permanece dentro da própria rede mas ele circula em outras redes inclusive quando não tinha toda essa frenesia de L2 de Bitcoin tinham menos Bitcoins na Lightning do que tinha dentro de DeFi então já tem outra utilidade desse ativo muito fora do Bitcoin especificamente da rede e dentro de outras redes aqui e nesse ponto de não ter vaca sagrada a outra pergunta que eu queria trazer era sobre essa ideia de se possivelmente tem um replace aqui no Ethereum o próximo cara que está vindo ele é mais novo que o Ethereum que a Solana então a briga por essa plataforma de contrato inteligente líder e vamos pensar que vamos ser múltiplas ainda está em aberto quem que você acha que você citou aqui o próprio Su e Sei você acha que por que elas teriam talvez óbvio pensando na melhor foto possível como que elas poderiam desafiar essa possibilidade de a Solana ser esse líder no sentido de estar na briga cara acho que eu vejo é muito do que eu falei aqui hoje acho que o ponto principal para você entrar nessa briga de de qual que vai ser a melhor é qual que vai entregar o serviço melhor para o usuário final e aí assim foge dessa dessa discussão de tecnologia de arquitetura de blockchain que cara assim a gente gosta de estudar isso a gente é doente com essas coisas vê vídeo escuta busca explicação de um cara em chinês traduzido para alemão com legenda em inglês para poder entender essas coisas mas o usuário final não quer saber se tem múltiplas camadas se não tem quem faz o consenso onde que o dado está disponível não o cara quer usar pagar pouco e ter uma boa experiência é igual o restaurante a gente não quer ir na melhor churrascaria do mundo pagar caro e comer uma carne ruim você quer ir num lugar bom com preço justo e ter uma boa experiência comer bem e acho que tanto para a Sui Sei e Near que é um caso que eu estou olhando mais de perto que eu vejo o TVL crescendo bastante assustadoramente crescendo o caraca sou péssimo de traduzir essas siglas que a gente vê todo dia mas o número de usuários ativos diariamente crescendo vertiginosamente então assim eu vejo um apelo para buscar alternativas se Ethereum não trava mas é caro se as Layer 2 são mais baratas mas eu não confio tanto na segurança ou tem a questão da fragmentação de liquidez que o Rony citou que complica um pouco a usabilidade do usuário Solana é rápida mas ela trava engargala a gente tem aí a Fire Dancer uma atualização que está sendo desenvolvida pela Jump Crypto e que pode melhorar bastante essa questão do processamento de transações da Solana e tirar esses gargalos mas vamos pensar no cenário atual não tem Fire Dancer ainda Solana ainda trava mas é rápido então deixa eu entender o que esses outros aqui me oferecem como experiência o que uma SUI uma SEI uma NEAR uma blockchain da Binance o que ela entrega de diferente da Solana e assim acho que muito desse o usuário final vai querer ficar no que ele consegue ter a maior usabilidade pagar menos e tiver a maior variedade de aplicações então acho que o investimento dessas blockchains tem que ser em atrair desenvolvedores e atrair capital de fora para fomentar esse crescimento dessa base boa maravilha Rony se não tiver nada para falar eu vou para o último passo aqui que é a mineração da semana tem algo para complementar eu posso seguir aqui não cara então é um pouco a mesma coisa legal bom cara então a gente está chegando na parte final aqui queria que você pegasse aqui a mineração da semana e sugerisse para o nosso ouvinte melhoração só para avisar a pessoa que estava falando assim antes de começar o episódio falou assim ô Luiz tem a mineração da semana o cara se arrombou na cadeira aí depois ele entendeu ele falou assim melhor ação eu ouvi no podcast de cripto a melhor ação da semana mineração da semana e o Luiz vai dar uma dica de conteúdo para vocês manda bala cara eu gosto muito de estudar blockchains acho que esse papo aqui foi muito do que eu tenho visto e vivido e lido ultimamente e eu tenho lido bastante o material a respeito da Nier é o case que eu mais tenho estudado é o case que eu mais tenho me debruçado ultimamente muito nessa linha do que a gente estava falando aqui agora o que diferencia as blockchains entre elas e o que pode ser atrativo então eu sugiro que o pessoal também dê uma olhada no material lá no site da Nier mesmo sobre o que ela faz e o que ela se diferencia e o que pode ser criado através da Nier que acho que pode ter um alfa legal para o pessoal escondido nem tão escondido está no top 20 mas é um ativo que a gente não vê tanta gente falando aqui no Brasil principalmente mas tem crescido bastante em termos de discussão no mercado americano principalmente então minha sugestão aí é leiam sobre a Nier vai no site deles lá tem o doc completo se tiver uma sugestão de livro leiam Ship Wars acho que é um livro bem interessante sugestão de um amigo meu que eu comecei a ler muito tempo atrás e estou terminando ele agora depois de um tempo você passa a entender que fala muito sobre a criação dos chips e como essa indústria se desenvolveu até chegar em GPU e o novo ouro da humanidade é o processamento de GPU e acho que isso conversa muito com o cripto e com os caminhos que o cripto está tomando em termos de necessidades e como supri-las em sumo Luiz aqui deu uma dica do Bilu busquem conhecimento bom brigadão Luiz pela dica legal Ship Wars eu não conheci adoro essas histórias que falam sobre cripto mas sem falar de cripto acho que eu vou adicionar aqui na minha lista também beleza obrigado Rony também você do Rio de Janeiro e muito obrigado você que ficou aqui até o final no francamente cripto nesse assunto que bom que não saiu porrada aqui nessa batalha aqui porque estava todo mundo meio tristonho ainda com o Ethereum mas a gente vai ter que encerrar por aqui o episódio super obrigado que você ficou até o final aqui um forte abraço e a gente se vê no próximo francamente cripto E aí